Futebol E aí E aí E aí E aí O céu desceu, eu fiz a perda, e nem desmai contra a parte Cê começa o lugar de ser esperado, e nem desmai contra a parte Cê começa o lugar de ser esperado, e nem desmai contra a parte Cê começa o lugar de ser esperado, e nem desmai contra a parte Cê começa o lugar de ser esperado, e nem desmai contra a parte Cê começa o lugar de ser esperado, e nem desmai contra a parte Cê começa o lugar de ser esperado, e nem desmai contra a parte Cê começa o lugar de ser esperado, e nem desmai contra a parte Cê começa o lugar de ser esperado, e nem desmai contra a parte Se inscreva no canal, se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. 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 Se inscreva no E aí 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 E aí